É, gente, eu tenho que começar com essa cara esse vídeo, infelizmente, porque assim, eu já disse pra vocês aqui no canal, em alguns outros vídeos, que esse ano a perfumaria nacional acertou muito, mais acertou do que errou. Errou porque é normal, né, meu povo? Mas enfim, foram poucas vezes que aconteceu algo que me deixou bem triste da perfumaria nacional esse ano. Eu estou muito feliz com a Avon, com muitos lançamentos legais, Dona Botica se recuperando muito esse ano, Dona Natura arrasou esse ano, porém outras marcas fizeram lançamentos esse ano. E no vídeo de hoje é a resenha de um lançamento, porém é um lançamento, gente, que eu fiquei bem triste. Mas antes de trazer a minha sincera opinião, eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, é o seguinte, muitas inscritas estavam me pedindo nos comentários, Poxa, Thay, traz a resenha dele, traz a resenha dele, eu quero saber a sua opinião, porque eu só vou comprar se você der um aval positivo e tal, e tal, e tal. Aí, gente, eu fui lá no Mercado Livre e consegui comprar esse perfume. E criei uma certa expectativa em cima dele, tá? Quando chegou a minha caixa dos correios, eu fui lá, abri, olhei e disse, ai, que lindo, acho que eu vou amar esse perfume. Porém, foi triste, gente, foi muito triste. E eu fui bem honesto fazendo o teste dele, porque eu não testei apenas uma vez. Eu dei três chances. Uma, duas, três. E nenhuma deu jeito. Infelizmente, eu nem gosto, às vezes, de trazer esse tipo, né, de conteúdo no canal, que eu gosto de trazer, né, o conteúdo legal, bem feliz, dizendo, comprem porque vale a pena, ou então esteja numa loja para experimentar. Se você gostar, compre porque vale a pena, só que infelizmente, ou felizmente, né, para você que está aí do outro lado, é bom ter uma opinião de alguém que tem um canal, para você mais ou menos imaginar do que se trata, tá? Então, eu fui lá, gente, adquirir o perfume lindíssimo, que contém as seguintes notas. Musk, cedro, jasmin, frutas vermelhas e bergamota. Então, já viram que é um perfume que tem notas muito interessantes. Não são notas diferentonas, que digam, uau, que diferente é esse perfume. Mas são notas agradáveis, que combinam entre si. Então, poderia, né, ter tudo para ser um floral frutal, um frutal floral, né, delicioso, gostoso. Mas, gente, assim, eu comprei esse bonitinho aqui, da Eudora, que é o Lira. E, assim, dei na primeira chance para ele, oito borrifadas. Assim, falando de um lado bem positivo, o borrifador é maravilhoso. O frasco é lindo. Olhem o frasco desse perfume. Tem o E de Eudora aqui embaixo. É uma joia, né, gente? Porém... Bom, então, a primeira vez eu dei oito borrifadas. Oito, eu fui generoso, né? E eu estava aqui, gente, peguei e dei oito borrifadas, eu fiz o quê? Fui responder as mensagens que deixam aqui nos meus vídeos. E durante uns 30, 40 minutos, eu estava respondendo e eu já sentia o perfume suave demais na minha pele. Depois de uns 40 minutos, eu levantei para ir na cozinha beber água. E, pasmem, gente, até chegar na cozinha, que é uns 10 passos aqui do meu quarto, eu já não sentia nada, nem projeção e nem fixação. Ou seja, ele durou, em média, na minha pele de uma hora e evaporou. Aí eu pensei, calma, tá? Agora, calma, dá mais uma chance para ele. Dei a segunda chance. Fui para a academia, malhei, cheguei suado, tomei meu banho, passei meu hidratante poderoso no corpo e dei 20 borrifadas na segunda vez, gente. 20 borrifadas, sem dó, 20. Ele não chegou a durar na minha pele duas horas. Depois de duas horas, eu já senti ele tão suave, mas tão suave que já estava me dando raiva. Aí eu imaginei, putz, grila, dona Eudora. O Lira, né, nesse frasco lindo, poderia ter um conteúdo mais glamuroso. Ah, sim, um conteúdo no termo de fixação e projeção. Porque, gente, ele é um frutal. Na realidade, ele é um floral frutal muito, mas muito delicado. Ele é quase parando. Tanto é que ele some muito rápido da pele. Talvez ele agrade aos olfatos que curtem essa pegada de estar perfumada sem estar perfumada. Como assim, Thay? Aquele perfume que é tão suave que a pessoa sente que está perfumada, mas quem está perto não sente cheiro de nada. Então, né, pode agradar a esse tipo de gente que curte essa proposta. Mas eu fiquei bem impactado negativamente com o Lira, tá? E falando da terceira vez que eu dei a chance, foram 25 borrifadas que eu dei. 25. Eu estava até conversando com uma amiga minha, gente, a Ana Lemos, que é do Rio, e falei sobre isso pra ela. Que eu dei várias borrifadas e o bichinho não vinga. Não fixa uma água de chuchu. Que pena, porque tem um frasco lindo, tem uma apresentação, tem notas maravilhosas. Mas não condizem. O líquido dele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Tem gente comparando ele com o Lys do Boticário. Sinceramente, eu acho que o Lys é bem melhor. O Lys é bem mais impactante. Quando você borrifa, você já fica assim. Esse daqui, não vou ser borrifa, você fica... Cadê o perfume? Né? Tá muito sem graça, gente. Sendo bem sincero, eu não estou sendo aqui nem um pouco grosso. Nada. Estou apenas contando pra vocês o que eu acho a respeito do Lira. E eu acho que a Dona Eudora deveria mudar o nome do perfume. Não deveria ser Lira. Deveria ser Lara. Sabe o que é Lara? É abreviação de laranja. Uma pessoa lesa, besta. Porque faz a gente de besta, gente. Então deveria ser perfume Lara. Estou me sentindo um laranja, né? Com esse perfume. Infelizmente. Tinha tudo pra ser agradabilíssimo. Porque o cheiro é. Mas ele é muito ruim de fixação e projeção. Uma pena. Dona Eudora poderia fechar o ano com um perfume maravilhoso. Né? E até que fechou com o masculino, que é o Volpe. O Volpe é digníssimo. Delicioso aquele perfume. Fixa muito bem na pele. Agora esse daqui ficou muito a desejar. Uma pena. Porque eu aqui amei o cheiro. mas o bichinho não fixa, gente. 25 borrifadas pra não chegar a duas... Nem chegar a três horas de fixação. É brabo o negócio, né? É complicado. A gente fica chateado. Mas enfim. É isso. Lira da Dona Eudora não me conquistou. Não me conquistou? Não. Calma. Me conquistou no cheiro. Mas não em termos de fixação e projeção que ficou muito a desejar. E essa é a caixa, gente. Super simples, tá? Enfim. Ok. Então é isso. Lira da Dona Eudora. Infelizmente, Dona Eudora não vai fechar com chave de ouro 2020. Poderia, né? E tinha tudo pra isso. Porém, o que salvou Dona Eudora no final desse ano foi o Volpe, que é um perfumão. Conheçam que vale a pena, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.